Está aberto o Mercado Medieval de Óbidos, um evento que traz festas, romarias e perignações de uma verdadeira viagem à Idade Média. Vamos ao encontro da Ana Luísa Alves. Boa tarde, Ana. Esse é um dos grandes cartazes da Vila de Óbidos. Boa tarde, Ana. Eu diria que este Mercado Medieval é um dos grandes ex-libris aqui da Vila de Óbidos e que não se realizava há já dois anos devido à pandemia. Assim, sendo é, como já temos dito em relação a uma série de eventos, o regresso há muito aguardado e devo dizer também que há pouco, quando chegámos aqui a esta zona do Castelo, a Vila já contava com largas dezenas de pessoas. Este Mercado Medieval de Óbidos é um mercado que já acontece há vários anos, aqui há pelo menos duas décadas e que conta com uma série de associações que fazem recriações históricas, há dança, há música, como as imagens da Joana Gonçalves Almeida conseguem mostrar. Aliás, é um mercado que nos leva diretamente até ao século XIII. E aproveito para perguntar a Edgar Silva, que é aqui responsável por esta parte teatral, como é que os atores fazem esta viagem no tempo? Boa tarde, antes de mais, e bem-vindos a Óbidos e este maravilhoso evento. Então, começamos pelo processo de divulgar, junto à povoação local, um projeto comunitário. Reunimos a juventude e com essa juventude preparamos uma formação ao longo de vários dias, onde damos então a parte recreativa para eles poderem fazer a viagem no tempo. E com essas ferramentas é fácil fazê-los apaixonar pelo Mercado Medieval de Óbidos. Temos aqui uma série de personagens. As imagens da Joana mostram também que estamos naquele espaço que é uma novidade este ano, creio que é o Mercado de Lã. É o Mercado de Lã. Há ofícios que criou um projeto chamado Projeto A Ovelha, e de um animal só conseguimos extrair este colorido, esta dinâmica, este cheiro, estes aromas. E sim, isto faz relembrar os tempos medievais e fazer o público viajar no tempo com estas pessoas que são apaixonadas por este evento. Peça-lhe que nos apresente agora e pedia à Joana que viesse até aqui para nos mostrar. Temos aqui uma personagem, neste caso um padre. Claro, senhora, deixe-me fazer uma vénia, porque temos aqui o nosso reverendo, nosso bispo. Ele, bem será, que é um homem letrado, sabe ler e escrever melhor do que eu, que só sei contar até cinco. E ele mesmo vai contar a história das honras de São Sebastião, a história de Dona Honraque e todas mais coisas muito curiosas. Como não temos tempo para tantas histórias assim, pergunte-lhe o que é que vamos aqui ter nos próximos 11 dias. A Rainha Dona Honraque pediu-me a mim, Geraldo, arcebispo de Braga, que expurgasse o pecado destas terras. Ou seja, Óbidos está a ser assolada por uma grave pestilência, a peste negra mata como nunca matou estas gentes, e eu como bispo venho obter, através de Deus, a purificação das almas. E daí arrumaria a São Sebastião, o padroeiro contra a peste. E quando é que é feita, quando é que acontece essa arrumaria? A arrumaria acontece todos os dias, pelo fim da tarde, por volta das 18h30, com o andor de São Sebastião, todas as ordens religiosas e a adoração da respectiva relíquia, o momento alto de toda a devoção. E como é que é agora, já falando para Daniel, não tanto para o padre, mas como é que é participar no mercado destes? É uma experiência extraordinária, no sentido em que para mim também é uma novidade. No meu passado, um passado de aproximação a um seminário, tantos anos depois, cerca de oito anos depois de assumir o papel de um bispo, é um privilégio, uma honra e uma grande ironia do destino, no mínimo. Muito obrigada, Daniel. Uma das muitas figuras que aqui marca a presença, em mais uma edição, deste mercado medieval de Óbidos. Sr. Vereador, este regresso era também há muito aguardado. Este é um dos muitos eventos que aqui acontecem na Vila de Óbidos. É verdade, é verdade. Foram dois anos de interregno, de facto, e este evento, entre os outros, mas este é o mais icónico, digamos, do Conselho de Óbidos. É aquele que define aquilo que é a nossa matriz cultural. E, de facto, dois anos sem evento foi muito penoso para nós. E, de facto, estamos ansiosos e desejosos que este evento comece, que festejemos aqui, ao fim e ao cabo, o casamento da Dona Raca com a Dona Afonso. Este é o grande foco, não é, este ano? Exatamente, dá o mote à festa. Mas temos aqui grandes novidades, como tudo aquilo que já foi falado, aquela recriação histórica, porque pretendemos, acima de tudo, ser o maior evento de Portugal em termos de recriação histórica. E, com isso, apostámos fortemente este ano nos grupos de dança, nos grupos de teatro, naquilo que é, ao fim e ao cabo, o envolvimento dos visitantes. Nós queremos que eles nos visitem, queremos que eles partilhem, digamos, das experiências, mas que, ao fim e ao cabo, se envolvam naquilo que é o mercado. Que seja, digamos, o evento imersivo, onde a pessoa possa vir e possa vivenciar, de facto, aquilo que é o século XII e este casamento da Dona Raca. E, de facto... E a entrega, aliás, a Vila de Óbidos. Foi a primeira donatária da Vila de Óbidos. E, ao fim e ao cabo, estamos aqui a festejar o casamento da Dona Raca, apesar de Dom Afonso II, como sabem, era loproso e está, digamos, ali nos arrebaldos da vergonha, porque tem lá, digamos que, uma parte pós-prescritos, e então... Mas, Dona Raca, vamos ter a oportunidade de vê-la por aí, a passear, a ver. Temos também o busto da Dona Raca e acho que há aqui, ao fim e ao cabo, um conjunto de elementos que são muito importantes para que seja um sucesso e, assim, de facto, dizer que este evento vem com toda a força a mostrar aquilo que é o melhor que a Óbidos faz. Muito obrigada. E aqui são esperadas, certamente, milhares de pessoas até ao próximo dia, 31 de julho. São 11 dias de festa, não 10, como há pouco disse, são, sim, 11 entre esta quinta-feira, 21 de julho, até ao próximo dia, 31. Mais adiante, neste Portugal Direto, voltamos para lhe dar a conhecer o busto de Dona Raca, que está a ser construído ali junto ao castelo. Até já. Voltamos agora ao mercado medieval de Óbidos para conhecer outras curiosidades desta viagem, no tempo que acontece diariamente até 31 de julho. Voltamos à Ana Luísa Alves. Olá, Dina, boa tarde. Aliás, peço desculpa. Olá, Dina, boa tarde, uma vez mais. Nós estamos junto àquela que é uma das novidades, aquela que é uma das características nova neste mercado medieval de Óbidos. Está aqui a ser construído, e peço à Joana Gonçalves Almeida que mostre, está aqui a ser construído o busto da Dona Raca. A quem, em 1211, portanto no século XIII, foi entregue esta vila de Óbidos. Este é um busto que já começou a ser feito aqui pelo Carlos Oliveira, há algum tempo, estava a dizer-me, já pelo menos há uma semana, e ainda vai demorar também uns dias a ser concluído. Sim, sim, sim. Muito boa tarde a todo o auditório. Este busto em si começou a ser construído no início da semana passada. Aquilo que eu prevejo em termos de plano de trabalho é que a obra irá ficar finalizada até ao final do mês de agosto. E, portanto, vai continuar aqui a trabalhar mesmo depois de concluída a feira? Sim. Vou estar a trabalhar todos os dias cá no período do mercado medieval, e depois no período que se segue. Toda esta obra foi pensada para ficar aqui edificada, está a ser construída com técnicas ancestrais, está a ser construída com barro e palha, depois leva uma argília preparada com umas areias para a fortalecer, e na camada final vai levar o mesmo barro misturado com bosta de vaca e óleos naturais, para depois ele fazer um isolamento dele próprio e durar o máximo tempo possível. E pedia-lhe agora que nos mostrasse aquela que foi a sua inspiração, e pedia à Joana que mostrasse aqui também, aquela que foi de algum modo a inspiração, não é, para fazer este busto. Claro. Eu numa primeira fase faço sempre a maquete do trabalho, portanto esta mesma maquete a quem vier à feira medieval pode adquirir, que eu tenho réplicas à venda, e depois eu faço sempre a ampliação do projeto para a escala real, eu penso que há pouco não disse, mas isto vai ficar, com esta obra vai ficar com 2,80 metros de altura, e vai levar aproximadamente 3 toneladas de barro. Já passaram esta semana, quase as duas, deve ter aí 1.800, 1.900 quilos de barro. Em que é que se inspira? Em que é que se inspirou aliás para fazer esta... Eu aqui tive a ajuda da excelente equipa da Óbites Criativa, não só na parte de pesquisa e de elementos, para eu poder criar a parte toda ela, estética e plástica, mas já agora também aproveito, tive uma excelente equipa de carpinteiros e de todo o apoio da Óbites Criativa, em que eu ressalvo o caso do Marco Dias e do João Santos, que foram excelentes colaboradores. Não é uma obra só feita por mim, é uma excelente equipa. Muito obrigada, Carlos, e continuação aqui de bom trabalho na criação deste busto. Este mercado medieval de Óbites tem como tema este ano festas, romarias e peregrinações. Conta aqui com uma série de associações, como vimos há pouco, que fazem estas recriações históricas. Temos também uma série de mercadores, grupos de música, dança, tudo aquilo que já pudemos ver em intervenções passadas, e podemos ver também que há muita gente que opta por vir aqui, até óbidos, caracterizados, estes fatos também estão disponíveis aqui e pode dizer-se que realmente permitem que os visitantes entrem no espírito de maneira diferente. Boa tarde, aqui em direto para a RTP. Boa tarde. É a primeira vez que aqui vem? Sim, sim, por acaso é. Mas já tinha conhecimento desta feira? Sim, já tinha querido vir antes, mas nunca aconteceu, então vim este ano. E o que é que está a achar até agora? Muito bom, ainda não tivemos a oportunidade de ver os espetáculos, alguns ainda não começaram, mas estou a gostar muito até agora. O que é que destacaria, o que é que chamou a atenção desde que chegou? A música, a música é o que chama mais a atenção, sim. Obrigada, a informação aqui de bom passeio. Boa tarde. Boa tarde. Eu falo em inglês? Em inglês e um pouco de português. Um pouco de português. O que é que está a achar, está a gostar desta feira? Ah, sim, muito bem. Gostamos com crianças também. É a primeira vez? Não, obviamente não, mas na feira sim. Muito obrigada. Muitas pessoas vêm aqui pela primeira vez. Boa tarde, em direto para a RTP. Já costuma vir aqui ao mercado de óbvios ao medieval? Não, não é a primeira vez. O que é que o trouxe desta vez? A curiosidade? O meu filho, o meu filho é que me trouxeram aqui. O que é que está a achar? Ah, gostado, estou a gostar de ver isto. Já venho com dificuldade, mas para gravar a amuletazinha, mas hoje me deixa a vir. E aqui em relação ao filho, está a gostar? Sim, estou. Estou sempre, me interessei muito pela história, portanto vir aqui a presenciar isto é sempre ótimo. Muito obrigada. Esta é realmente como se fosse uma aula de história ao ar livre e podemos ver que as pessoas que passam por nós vestidas a rigor nos levam realmente como se estivéssemos, aliás, dentro de um manual de história. Muitos daqueles que já estudámos em tempos, festas, rumarias e peregrinações, há todo um plano de vestividades alinhado entre esta quinta-feira, 21 de julho, e o próximo domingo, 31 de julho. Nestes 11 dias decorre mais uma edição aqui do mercado medieval de Óbvios junto ao Castelo. Muito obrigada, Ana Luísa Alves. É uma sugestão que fica para quem quiser visitar.